Olá, hoje Diálogos do Movimento está em São Paulo, na Assembleia Legislativa, conversando com o professor, diretor de escola, deputado estadual, Carlos Janaz. Tudo bem, Carlos Janaz? Muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui na Assembleia Legislativa. O prazer é nosso, da TV Movimento e do Diálogos do Movimento. Janaz, nós estamos falando de Copa, padrão FIFA, São Paulo sendo o estado mais rico da nação, está longe do padrão FIFA na educação e na saúde, né? Muito longe. Muito longe, olha, aqui mesmo em São Paulo, por exemplo, o governo estadual, ele canalizou milhões de reais para a construção de um estádio privado, milhões, através da isenção fiscal, a prefeitura também. Mas a rede estadual tem centenas de escolas que não têm quadras para a prática das aulas de educação física. Imagina, a educação física é uma disciplina obrigatória no currículo escolar. E várias, centenas de escolas estaduais, eu estou fazendo mapeamento aqui pelo Manar, não tem quadro. Onde tem quadro, não tem cobertura. Então, a população hoje clama por um padrão FIFA também para a saúde pública, para a educação pública, para a segurança pública, para a cultura e para o lazer. Por que se tem dinheiro para construir estado e por que não tem dinheiro para a educação pública de qualidade? Nós estamos com greve nas universidades. Eu fui na Unicamp ontem, estava em greve, na USP, você me disse que daqui a pouco vai para a USP. É muito grave a situação, né? E vocês lutam para aumentar o repasso para a Universidade de São Paulo, né? Inclusive, nessa semana, nós tivemos, Arlene, uma grande audiência pública aqui, com mais de mil alunos, professores, servidores das três universidades da Unicamp, da Unesp e da USP. E a comunidade acadêmica das três universidades, juntamente com os servidores do Centro Paula Sousa também, o pessoal que oferece o ensino técnico e tecnológico. E nessa audiência pública, ficou muito claro aqui que se as universidades estão em crise, foi por conta da falta de democratização das universidades, a falta de transparência e, sobretudo, pela má gestão dos reitores e, principalmente, aqui na Universidade de São Paulo, que nós tivemos um reitor xerife, João Grandino Rodas, que destruiu a Universidade de São Paulo, criminalizou, atacou o movimento sindical, movimento estudantil, atacou os professores. O tempo todo, ele comprou prédios, terrenos fora do campo da cidade universitária, comprou salas comerciais na Avenida Paulista, comprou um terreno enorme na Rua da Consolação, está construindo um prédio lá de 71 milhões, que é muito distante da USP, da universidade, comprou salas comerciais no Centro Empresarial, na região de Santo Amaro. Ou seja, foram gastos desnecessários, que poderiam ter sido utilizados no investimento com pesquisa, com aumento salarial, com pagamento de intercâmbios e de convênios para os alunos. Então, há crise também no ensino superior, que eu citei aqui nas universidades, nas ETECs e FATECs e também na educação básica, agora que é pior ainda, que são as escolas de ensino fundamental e médio. Tanto é que nós estamos acompanhando aqui a possível greve também da rede estadual. Nós estamos participando aí das reuniões, haverá, nesses dias, uma grande assembleia da categoria para levar as reivindicações, que são as seguintes, fim da superlotação de salas, fim da violência nas escolas, a luta por um novo plano de carreira para os professores, porque hoje não há mais evolução funcional, progressão na carreira do magistério estadual e, sobretudo, a mudança da jornada de trabalho. Você, como deputado do PSOL, deputado estadual, fez um projeto muito interessante, que é estender o benefício que já existia ao professor, a todos os trabalhadores da escola. Fala um pouco para a gente desse projeto. Esse projeto, você citou bem, de uma forma bem oportuna, é um projeto que nós aprovamos agora, no começo do ano, que estende o benefício da minha entrada em cinema, em teatro, em shows, em apresentações artísticas e culturais, que já é um benefício dos professores da rede estadual. Nós estendemos para todos os servidores da educação, o pessoal do quadro de apoio, o inspetor de alunos, o pessoal da secretaria, o pessoal da merenda escolar, o pessoal da limpeza e também os gestores. A coordenadora pedagógica não tinha esse direito, porque no lerite não vinha que ela era professora. Então, nós fizemos uma alteração na legislação e hoje esse direito foi estendido a todos os profissionais da educação, não só da rede estadual, mas das redes municipais também. A gente recebeu vários e-mails pedindo isso, para você fazer essa luta, para ter o direito nas escolas particulares também. Era, deixa eu te falar. Então, é importante você saber que no nosso projeto havia um artigo, incluindo também os professores das escolas particulares, mas ele foi vetado. Porém, nós apresentamos um projeto que está tramitando próprio só para os professores da rede particular. Está tramitando. Aqui nós temos a certeza que em algum momento nós vamos aprovar esse projeto. 2014, vai ser um ano de muitos desafios. Aqui na Assembleia Legislativa nós aprovamos recentemente a CPI dos pedágios. Conseguiu aprovar uma, porque já engaventou mais de 70 CPIs. Exatamente, é um milagre investigar aqui o governo executivo. O PSDB nunca foi investigado aqui para valer na Assembleia Legislativa. Então, historicamente, nós conseguimos aprovar essa CPI. Nós vamos fazer uma devassa hoje no que nós chamamos da farra dos pedágios no estado de São Paulo. Uma coisa que eu olhei no seu currículo e vi bastante importante é a sua luta. Em ordem dos músicos, em favor dos músicos. Tem uma arbitrariedade muito grande. Você podia falar um pouquinho para a gente da TV Movimento, dessa luta sua? A ação mais concreta do nosso mandato para ajudar os músicos, para libertar os músicos das garras da ordem dos músicos, foi uma ação no Supremo Tribunal Federal, que nós protocolamos aqui pela Assembleia Legislativa, que virou uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que já recebeu o parecer favorável, pareceres favoráveis da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Geral da União, da Presidência do Senado, da Presidência da Câmara dos Deputados. Ou seja, ela está pronta para entrar em votação e eu tenho certeza que nós vamos ganhar, porque é inconstitucional exigir que um músico, para exercer a sua profissão, tenha que ter filiação, tem que ter a carteira do músico. É um absurdo isso. Então nós vamos vencer essa luta para libertar os músicos dessa cobrança e da fiscalização da ordem. TV Movimento, que é uma TV que apoia os movimentos sociais, entrevista o deputado Carlos Gianazzi e nós queremos parabenizar você pelo seu mandato, desejar sorte nesse ano de 2014, que vai ter eleição, porque a população precisa de deputados de verdade, de gente que faça política em favor do povo, em favor dos trabalhadores. Esse debate que você promove aqui não aparece na Rede Globo, no SBT, nos principais órgãos de comunicação. Então você fura o cerco e oferece a oportunidade para o telespectador ter acesso a um conhecimento crítico, para entender o lado que não aparece, o lado B da história. Nós vamos continuar lutando aqui na Assembleia Legislativa, em defesa da educação pública de qualidade e, sobretudo, em defesa da cidadania ativa e crítica. Muito obrigado, Arlene. Nós que agradecemos e você que vê Diálogos do Movimento, ajude, compartilhe, divulgue aos amigos. Assim a gente vai construir uma sociedade justa e sustentável, uma cidade do convívio para os nossos filhos, nossos netos e nova geração. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho